Boa noite, família amada, na mais doce paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou a sua irmã em Cristo, Marli Regiane, iniciando mais uma oração da noite aqui no canal. Sejam todos bem-vindos ao canal Marli Regiane, levando Deus à família. Aleluias! Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E nesta noite te convido a aclamar juntamente comigo, a buscar a presença do Senhor, aquele que vive e reina para sempre, aquele que é louvado, que é exaltado, é glorificado nos céus e na terra. Aleluias! Eu quero interceder por você nesta noite e te convido a orar juntamente comigo. Glória, 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 glória a Deus, glorioso Deus, maravilhoso, soberano, santo, bendito e eterno Pai. Aqui eu me coloco na Tua presença, Senhor, na Tua presença santa. Aleluias, papai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, é que eu venha aclamar, meu Pai, aclamar por cada vida nesta noite, aclamar por cada um, Senhor, que está necessitando, Pai, de uma bênção, que está necessitando do Teu socorro divino, ó Pai. Quantos, Pai, que estão pedindo o Teu socorro, Pai. Quantos, Senhor, que não sabem o que fazer, meu Pai. Quantos que têm se sentido tão pequeno, tão menosprezados, Senhor, tão sem valor, ó Pai. Nós sabemos, Pai, que cada um é muito importante, tem um valor muito grande. Aleluias, ah, que todos, que todos, aleluias, somos formados por Ti, ó Pai. Aleluias, fomos formados a Tua semelhança. Aleluias, ó Deus Santo, somos iguais perante Ti, Senhor. Somos iguais, o Senhor tem o mesmo amor por cada um. Ó Pai amado, Pai querido, toca, Senhor, toca nesta noite sobre esta vida. Toca, Papai, aleluias, neste coração ferido, amargurado, triste, aflito, Pai. Esta pessoa, Senhor, que está desanimada, esta pessoa, Senhor, sofrendo, Pai, com depressão, meu Deus. Esta pessoa que já perdeu a vontade de viver, esta pessoa que acha que não tem mais saída para a sua vida. Ah, Pai, que não há mais solução, que é o fim da estrada. Ah, Pai, a última palavra vem de Ti, Senhor. A última palavra vem do céu. Ah, Pai amado, ah, Pai querido, a Tua palavra nos diz. Aleluias, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, e batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e o que bate, se abre. Pai amado, Pai querido, contempla, contempla o clamor, Senhor, o clamor deste homem, desta mulher, Papai, que não tem mais, Senhor, esperança de cura, meu Deus. Quantos desenganados pela medicina, quantos sofrendo, Senhor, aleluias, com câncer, Pai. Quantos sofrendo, Senhor, vítimas de AVC. Quantos, Papai, sofrendo com um familiar querido, enfermo, hospitalizado. Quantos, Senhor, num quarto de UTI, de CTI, ó Pai. Num bloco cirúrgico, Senhor. Quantas pessoas com uma cirurgia já marcada, Pai, para fazer. Ah, Deus amado, envia o Teu anjo, Senhor. Envia o Teu anjo, lá onde se encontra esta vida, Pai. Com a bênção, com a cura, com o milagre, Senhor. Oh, meu Deus, arranca. Arranca toda a enfermidade maligna. Arranca, Senhor. Ah, meu Pai, coloca por terra toda a barreira do inimigo. Coloca por terra toda a seta maligna, toda a obra maligna, ó Pai. Há poder no Teu sangue, Senhor. Há poder no Teu sangue. Visita este homem. Visita esta mulher nesta noite, Senhor. Descortina os céus e derrama a chuva de bênçãos. E derrama a chuva de graças, Senhor. Sobre a vida de cada um, ó Pai. Contempla, Senhor. Contempla a aflição deste coração. Contempla esta mãe, este Pai. Que clama, que pede pelo Seu Filho. Que pede libertação, Senhor. Liberta. Liberta das drogas. Liberta da prostituição. Liberta, Senhor. Aleluia dos vícios terríveis, ó Pai. Que tem aprisionado estas vidas. Que tem escravizado mentes e corações. Ah, Pai querido. Ah, Pai amado. Liberta, Senhor. Liberta da criminalidade, ó Senhor. Esta pessoa que vive, Senhor. Neste caminho errante, ó Pai. Em más companhia, Senhor. Ah, meu Deus. Pessoas que vivem, Senhor. Fugindo da lei, ó Pai. Oh, meu Deus. Porque tem feito coisas erradas. Oh, meu Deus. Nós sabemos que o inimigo tem usado, Senhor. Usado mentes, corações. Para causar danos. Para fazer mal a outras pessoas. Oh, Papai. Liberta, Senhor. Liberta, Papai. Coloca arrependimento nesses corações. Coloca arrependimento, Papai. Indereita as veredas. Os caminhos, Senhor. Deste homem. Desta mulher. Oh, meu Pai. Visita este morador de rua. Visita esta pessoa, Senhor. Que não tem um lar. Que não tem um teto, Senhor. Essa pessoa que vive debaixo dos viadutos. Nos abrigos. Dormindo no relento, Senhor. No chão, meu Pai. Oh, meu Deus. Misericórdia. Misericórdia. Vira este cativeiro, Senhor. Restaura. Restaura. Restaura a vida conjugal. A vida espiritual. Oh, meu Deus. Restaura a vida financeira, oh, Pai. Vai fazendo a Tua grande obra. A Tua palavra nos diz. Buscai o reino de Deus. E a Sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Rá, Pai. Contempla esta vida. Contempla, Papai. Oh, meu Deus. Quantas e quantas pessoas, Senhor. Que estão atrás de uma porta de emprego. Aleluias. Quantos pais de família, Senhor. Rá, meu Deus. Aleluias. Que não consegue colocar o alimento na Sua mesa. Rá, Papai. Senhor. O inimigo tem fechado as portas, Pai. Aleluias. Mas nesta noite, ele vai cair por terra. Porque o inimigo se levanta para cair. Porque ele é um derrotado. E nós somos Teus filhos. Os amados do Senhor. Rá, Papai. Coloca um ponto final, Senhor. Coloca um fim neste sofrimento. Nesta luta, nesta barreira, Pai. Abre porta. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Abençoa. Abençoa esta vida. Abençoa esta família. Abençoa este jovem. Esta jovem, Senhor. Oh, meu Deus. Abençoa, Senhor. Aleluias. Este velhinho. Esta velhinha, Papai. Oh, meu Deus. Quantos idosos. Que vivem sozinhos, Senhor. Por conta, Papai. Sem cuidados. Outros, Senhor. São colocados nas casas de amparo. E lá ficam longe da família, Senhor. Muitos filhos não vão nem vê-los. Ah, Pai amado. Ah, Pai querido. E o coraçãozinho deles aperta, Senhor. Com saudade dos familiares. Oh, meu Deus. Visita. Espírito Santo de Deus. Visita cada um nesta noite. Visita. Visita. Trabalha em cada coração, Senhor. Coloca paz. Coloca alegria. Coloca amor, Senhor. Restaura. Restaura os lares. Restaura o amor. A fé. A união, Papai. Vai abençoando. Vai dando a prosperidade financeira. A prosperidade espiritual, Senhor. Aleluias. Ah, Papai amado. Derrama, Senhor. Derrama a chuva de bênção. Chuva de graça nesta noite. Sobre cada um, ó Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa também a noite de cada um, meu Deus. Que seja uma noite de bênção. De vitória. De alegria. De paz. Ah, Senhor. Que seja uma noite, Senhor. Gratificante, Papai. Aleluias. Acampa teus anjos dentro de cada lar, meu Deus. Guarda-nos debaixo das tuas mãos poderosas. É o que eu te peço e agradeço para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Meus amados, minhas amadas, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Aleluias. Que Deus abençoe a tua noite. E que Deus te conceda a grande vitória. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas antes quero pedir que você deixe o seu like abençoado. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esta oração com outras pessoas. Pessoas que estão enfermas. Pessoas que estão com problemas. Aleluias. Para que elas possam ser também abençoadas. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração.